Jogando a bola Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, uh-uh! Joga a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três! Joga a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Vamos tentar pegar a bola cinco vezes Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro! Joga a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Legal, nós quase conseguimos Pupi e macaquinho jogam bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro! Cinco! Bom trabalho, você conseguiu! Joga a bola, pega a bola Vamos contar jogando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Jogando e cantando é assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três, quatro, cinco! Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vejo os caranguejos dando oi Dando oi, dando oi Vejo os caranguejos dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando, ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Castelos de areia são legais, são legais, são legais Castelos de areia são legais, nós vamos para a praia Vamos para a praia porque já chegou o verão Vamos nos divertir Pop, sis e macaquinho fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal, não esqueça de cantar Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia estava lindo, que pena que acabou Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá! Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Rau, rau, rau Que animal esse aqui? Esse é o leão Que animal esse aqui? Dum, dum, dum Que animal esse aqui? É o elefante Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Oh, oh, oh Que animal esse aqui? Uma foquinha Que animal esse aqui? Bá, bá, bá Que animal esse aqui? É o ovelhinha Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Isso é demais Imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas juntos vamos aprender O sol se pôs há algumas horas A lua e as estrelas A lua e as estrelas brilham lá fora As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco bananas Pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Lava, lava, lava o carro Espregue, espregue, espregue o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama, cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro O carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o papi estão sujinho Lava, lava, lava o carro está limpinho Lava, lava o carro está limpinho Banho, banho, hora do banho O papi está tomando um banho Tomando um banho, tomando um banho Esfrega, esfregue é pra tirar Toda a lama Banho, banho, hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho, tome um banho Esfrega, esfregue é na banheira Banho, banho, tome um banho Pra tirar toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho, está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir O que você veste pra dormir Seu pijama favorito Mas não se esqueça de escovar Os dentes e os cabelos Pegue a escova, esfregue bem Pra lá e pra cá Passe o pente nos cabelos É hora de nanar Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir De pijama e os dentes De pijama e com os dentes Muito bem limpinhos Hora da história De castelos, rei e princesinha Mas não se esqueça de dizer Boa noite Está na hora de dormir Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Tudo pronto Apague a luz E dê um beijo no ursinho Feche os olhos, você vai ver Seu sono vai chegar rapidinho Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí Pegue os livros Que estão ali jogados E vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros no lugar Ei, macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o giz Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí O quebra-cabeças Está todo espalhado Vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi está aqui pra ajudar Colocar o quebra-cabeças No lugar Ei, macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o ursinho Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Você vai se divertir Pegue tudo E guarde ali O livro O giz O ursinho também Está tudo arrumadinho Sim Uhul Ei, macaquinho Macaquinho arrumadeiro Macaquinho E Pupi Tudo arrumadinho Agora vamos curtir Nós vamos passear na praia Nós vamos passear na praia Estique a toalha aí Vamos lá E abra o guardaçom aqui Vamos lá Pegue a pá e o baldinho Pra fazer um castelinho Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Pegue a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Pupi, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Não se esqueça do chapéu Ok Para proteger do sol Hey, hey Mas quando sair do mar A toalha vai precisar Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo Hoje o dia é na praia Que demais Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Pupi, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Hora da pizza Que fome Pegue a massa O molho O queijo E o peperoni Sim, espalhe tudo É a sua vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Peque o peperoni E coloque na pizza Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, seis peperoni Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis peperoni Cadê o peperoni que estava aqui? Macaquinho comeu tudo Não pôde resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca está suja Não pode mentir Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza Pizza de peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim É hora de cortar A pizza puppy Separe as fatias com o peperoni Vamos contar Mais uma vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Tudo pronto Vamos sair Um piquenique Vamos curtir Mas de repente Um barulhão Pupi, macaquinho Esse foi um trovão Não se preocupe Se está tudo bem Podemos curtir Em casa também O que fazer Quando está chovendo Vamos ficar Em casa comendo Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está sequinho Não vamos nos molhar Um, dois, lanchinhos pra depois Três, quatro, maçons aqui no prato Cinco, seis, cenouras pra vocês Sete, oito, moranguinhos docinhos Se quer maçãs Se quer maçã E você Vou picar cenouras Para roer As bananas São pro macaquinho Mas todo mundo quer comer o lanchinho Um piquenique Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está sequinho Não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vamos contar outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um piquenique na sala de estar Vai ser legal Vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho Não vamos nos molhar É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris vem participar Tem verde, azul e até roxa Nossa festa vai ser muito legal Tem bexigas coloridas Qual a cor que você acha especial? Escolha a sua favorita Combinando com suas orelhas Pupi está vestido de azul Você consegue adivinhar a sua cor favorita? Claro! Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris vem participar Tem verde, azul e até roxa Olha a gravata da sis É roxa igual o macaquinho Mas a cor favorita dele é amarelo Igual as bananas É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris vem participar Tem verde, azul e até roxa É a festa do arco-íris que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todas cores lindas! Aprendendo A, B, C Macaquinho, cadê você? Aprendendo A, B, C Macaquinho, cadê você? A, B, C A, B, C D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o A, B, C Cante junto mais uma vez Você já sabe o A, B, C Cante junto mais uma vez A, B, C A, B, C D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, C Obrigado, Macaquinho O A, B, C É bem fazinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho A, B, C D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Macaquinho, você cantou O A, B, C Você decorou Macaquinho, você venceu Já a C Você aprendeu Vamos brincar com Pupi e Sis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Quadrado, círculo, triângulo Vamos brincar com Pupi e Sis Vamos brincar com Pupi e Sis Qual pecinha vai servir? Você consegue encaixar? Sim Sis, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos que usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com Sis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Quadrado, círculo, triângulo Quadrado, círculo, triângulo Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com Pupi Aperte a buzina Vamos repetir contando Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pupi Segue em seu caminho Pra lá e pra cá Em seu carro vermelhinho Contando os carros Contando os carros Que encontram por aí Contar até dez É passinho assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com Pupi Aperte a buzina E vamos repetir contando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uns T T Um Dois